Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Score do Serasa 2.0, hein? De quando eu fiz o primeiro vídeo até agora, eu já tive duas alterações positivas do meu Score, subiu! Vou mostrar para vocês os pontos Serasa, os pontos SPC Brasil. Hoje, aqui nesse vídeo, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Boa noite, Leandro! Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda! Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos, que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. Então, o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado! Tá? Uma boa noite para vocês todos! Gente, eu fiz um vídeo mostrando para vocês sobre o score do Serasa 2.0, que está dando o que falar aí, o pessoal todo mundo elogiando o novo sistema de cálculo do Serasa para a versão 2.0. E aí eu fiz um vídeo mostrando para vocês que o meu score subiu na versão 2.0. Esse vídeo aqui mostra que o meu score subiu, saiu da casa do vermelhinho, indo para o amarelinho aí do Serasa. E quando foi agora, no dia 15 de setembro de 2021, o meu score sobe mais uma vez, passando para o verde. E neste momento, o SPC Brasil também acompanhou o Serasa, né? Só que com pontuações diferentes. No SPC Brasil, eu estou com 707 pontos de 1.000, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. E no Serasa, 517 de 1.000, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. 517 de 1.000, ficando então na nova versão 2.0, começando a ficar verdinho, conforme eu estou mostrando para vocês aí. Gente, e agora eu vou explicar para vocês o passo a passo de como isso aconteceu. A transformação 1.0 para 2.0, influenciando também o SPC Brasil. Vamos dar uma olhadinha então na performance do Serasa. Vocês estão vendo aí que não encontramos proposta turbo para você, mas porque eu não tenho dívida com a Serasa, tá certo? Clicando sobre o menu, né? Descubra o Serasa 2.0. Vocês irão ver as visualizações que o Serasa tem na nova versão. Veja comigo. Descubra o Serasa 2.0. É com ele um jeito novo de calcular sua pontuação, baseada no seu comportamento financeiro. Principais atualizações, né? Inclusão de negativações ativas e resolvidas na base do SPC Brasil. Já já eu vou mostrar para vocês o aplicativo do SPC Brasil. Revisão dos pesos das informações, do cadastro positivo, aumentando a influência de pagamentos e diminuindo o impacto de dívidas passadas no seu score. Mudanças nas faixas de risco de score. Eu vou clicar em ver todas as atualizações e vocês vão ver comigo aí, né? Por que essa mudança aconteceu? Por que essa mudança importa? O que é o Serasa Score? Quais as diferenças entre o atual e o novo score? Quais informações influenciam na pontuação do novo score? Qual a relação entre faixas e Serasa Score? Qual a relação entre taxas de inadimplência e score? Por que a pontuação do score varia? Ganhei pontos turbo, mas meu score diminuiu. Por que? Meus pontos turbo alteram com o novo score. O cadastro positivo influencia o cálculo do score. Por que meu novo score é mais baixo que o anterior? Por que meu novo score é mais alto que o anterior? Onde estão as informações do meu histórico anterior? Como as consultas afetam o meu novo score? Excluir consultas aumenta o score? Agora eu vou clicar nas principais mudanças que houve do score e vocês vão acompanhar comigo o que o Serasa diz referente a isso. Peso para cada situação de critérios que o Serasa deu na versão 1.0 e versão 2.0. Vocês estão vendo aí na tela que na versão anterior 1.0, histórico de dívidas influenciava 26.4%. Pagamento de dívidas 30.2%. Pagamento de crédito 13.9%. Crédito contratado 3.6%. Tempo de uso do crédito 8.4%. E consultas para serviços e crédito 17.4%. Na versão 2.0, o que houve de mudança? Histórico de dívidas, o peso maior no Serasa era de 26.4%. Agora caiu 13.8%. Ou seja, eles diminuíram o histórico de dívidas atrasadas e tudo mais em 13.8%. Caiu. Ou seja, por isso que muitas pessoas estão tendo agora o score alterado para mais. Pagamento de dívidas, o peso era de 30.2%. Agora caiu para 5.5%. Ou seja, diminuiu muito aquelas pessoas que tinham dívidas atrasadas pagando. Então dava um peso maior. Agora deu uma queda de 5.5%. Pagamento de crédito. Era 13.9% só quando você pagava os créditos. Agora aumentou para 43.6%. Ou seja, se você pagar em dia os créditos adquiridos, você terá um peso maior. Tá certo? Crédito contratado. O peso era 3.6%, agora é 7.9%. Ou seja, se você contrata um crédito, e eles não estão vendo mais como antigamente na versão 1.0, quando você vê aqui no caso, quando eu contrato um crédito, então eu busquei por crédito, o peso era 3.6%. Agora ele aumentou para 7.9%. Então houve uma elevação quando você contratar um crédito aí. Tempo de uso do crédito, o peso era 8.4%. Agora o peso é 10.1%. Consultas para serviços e crédito, o peso era 17.4%. Elevou-se para 19.3%. Então foi essas alterações que houveram para esse peso do Serasa. Tá certo? Qual é a relação do peso agora para a versão 1.0 e para 2.0? Veja. Na versão 1.0, o Serasa dava o seguinte peso. De 0 a 100, você era ruim. De 101 a 200, você era ruim. De 201 a 300, você era ruim. Maior que 60%. De 201 a 400, 45% de peso. Risco de não pagamento. Então, ou seja, quando a pessoa estava entre 0 a 300, o risco de não pagar era de 60% para essa categoria. Quando ele pulava de 301 a 400, o risco dessas pessoas passavam-se para 45%. De 401 a 650, o peso é 30% de não pagamento. De 651 a 750, o peso era de 20% de não pagamento. De 751 a 850, o peso era de 15% para não pagamento. E de 851 a 900, o peso era de 10% de pessoas que não pagavam. E de 901 a 1.000, o risco era menor que 2%. Então, por isso que o crédito era aprovado com maior facilidade para esse grupo. Já na versão 2.0, você observa que agora o peso maior entre não pagamentos caiu de 0 para 100. E não mais, como antigamente, de 0 para 300. Por isso que também elevou-se a quantidade de pessoas com pontuação melhor, tá certo? Ou seja, de 0 a 100, o risco desse cara não pagar é de 60%. De 101 a 200, o risco é de 45%. De 201 a 300, o risco é de 30%. De 301 a 400, o risco é de 20%. De 401 a 500, o risco é de 15%. De 501 a 600, eu estou nesse meio aí. É 10% o risco de não pagamento. De 601 a 700, o risco é de 7%. De 701 a 800, o risco é de 5%. E de 801 a 900, o risco é de 4%. E de 901 a 1.000, o risco é menor que 2% de pessoas que não pagam as dívidas para esse perfil. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Excluir consultas aumenta o score? Veja o que o Serasa disse referente a isso. Como o impacto das consultas diminui ao longo do tempo, a médio prazo se torna irrelevante excluí-las. Considerando que em um dado momento elas deixam de impactar negativamente seu Serasa Score. Se seu objetivo é conseguir crédito em diversas instituições, vale lembrar que as novas consultas poderão impactar sua pontuação com um peso maior. E a busca constante por crédito pode implicar mais risco na inadimplência. Além disso, as consultas também são importantes para ajudar você a detectar fraudes em seu CPF. Como por exemplo, eventual utilização dos seus documentos para obtenção de crédito ou realização de negócio em seu nome sem você saber. Por esses motivos, em nenhuma hipótese a exclusão de consultas é recomendada. Avalie sempre o seu comportamento e adote práticas financeiras saudáveis que possam contribuir para o seu score. Dá uma olhadinha no meu histórico como que aconteceu. 30 de maio, 486 foi quando transformou 2.0, mais 91 pontos eu ganhei. Depois 3 dos 6 eu perdi 30 pontos, 6 dos 6 eu perdi 10 pontos, 11 dos 6 eu perdi 17 pontos. Quando foi no dia 13 dos 6 eu aumentou 15 pontos e no dia 15 dos 6 eu aumentou 73 pontos. elevando o meu score para 517, transformando então ele nessa categoria verdinha que vocês estão vendo. Nesta faixa que vocês estão vendo então, que eu estou verdinho agora, sua faixa atual. 501 a 700, tá certo? Em média 92 a cada 100 pessoas com essa pontuação de score, pagam suas contas em dia. Por isso pode ser mais fácil conseguir crédito, tá bom? Então nessa faixa aqui eu estou dentro das normalidades que o Serasa aponta aqui, tá certo? Ou seja, 8 pessoas nesse perfil igual o meu, pode não pagar as contas em um prazo de 6 meses, tá certo? Dito isso, vocês viram então que o Serasa, para você aumentar o seu score, basta você cuidar da sua saúde financeira. Basta você evitar ficar pedindo crédito, uma vez que a partir de agora, a busca constante por crédito pode derrubar drasticamente seus pontos de score. Exatamente isso. Se você estiver buscando por crédito, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, a torta e a direita, os seus pontos de score nessa nova versão tem um peso maior e pode derrubar os seus pontos de score pela saúde financeira pela qual você está buscando. Você quer crédito, a torta e a direita, você quer cartão de crédito, a torta e a direita, você pode perder os seus pontos de score e mostrar para o mercado que você está desesperado atrás de crédito. Já para o SPC Brasil, vamos dar uma olhadinha então nessa minha versão, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. 707 mil, então vocês estão vendo aí o meu score no SPC Brasil, que é a faixa etária, né? Alto risco entre 0 a 345 pontos, médio risco de atraso está entre 346 a 574 e já entre 575 a 1000 é baixo risco de atraso perante ao SPC Brasil. Lembrando que os dados do Serasa agora, ela busca informações deste birô também. Diante disso está aí para vocês a novidade do Serasa versão 2.0, aumentando mais ainda o meu score e eu mostrando para vocês como que você deve proceder para aumentar o seu score aqui no Serasa na versão 2.0, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, vamos para os abraços então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, até o próximo, fique com Deus! Tchau!